Mais uma vez Ainda bem que eu tenho vocês Mas a verdade é que lealdade Ou você tem ou não tem Quero dizer que você pode contar comigo E quando enfraquecer tem seus reais amigos E o que nós fizemos até aqui? Velhas lembranças que me fazem chorar de rir Estamos aqui pro que der e vier até o fim É um puro em Deus por nós Então que seja assim Ei, ei Quero dizer que você pode contar comigo Ei, ei E quando enfraquecer tem seus reais amigos Ei, ei 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 E quando enfraquecer, quem são seus reais amigos?